Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xerefa a conta ela já aguenta pau Precisa atenção da piranha safada, naquele pique no som a movimento Quando lá com a pia se tá topando, muita arrependa batida pra dentro Caralho, ela quebra, quando o bravia cê é foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa A dor fica porrada, tchê, nada apesar da minha piroca Iroquinha nervosa, xerequinha nervosa A dor fica porrada, tchê, nada apesar da minha piroca Iroquinha inacabendo, não aguenta nada, tá com o povo na xereca Da quieroca, pensa fruta, ela sente se revela Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai fugir aqui pra tropa do MD Sentamos regr provocando, ela quer caô Vai, açereca por cima, no meu palco, todo vapor Vai, eu açereca por cima, no meu palco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira da minha pinga, ela tá só forte Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha é a quebradeira 16 anos de idade e a sua pinga na xera cadela 17 anos de idade e a sua pinga na xera cadela A novinha quer se soltar, volta saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha difícil do mundo Olha ela na favela, postou no estado que hoje essa noite faz ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser, ela joga pulando na piroca brossa Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta Obrigado.